Olá, bem-vindos, bem-vindos ao canal Alguma Dúvida. Meu nome é Gustavo Junqueira, fico aqui ao seu dispor para cuidar de assuntos de direito penal. O tema hoje é teoria da lei penal, princípio da legalidade penal. Teoria da lei penal, princípio da legalidade penal, que parece ser algo muito batido, muito falado, mas cada dia dá a impressão que a gente está precisando mais de legalidade penal. Legalidade penal que vem como uma construção histórica, há quem diga lá da lei das doze tábuas, há quem diga da magna carta de João Sem Terra, o importante é que a ideia de legalidade penal, vem o sentido de que o Estado tem que ser limitado pela letra da lei, a violência penal do Estado tem que encontrar limites na letra da lei. E daí vem, quer no artigo 5º, inciso 39 da Constituição, quer no artigo 1º do Código Penal, o enunciado de que não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Então pra que se possa incriminar uma conduta eu preciso de lei anterior, pra que se possa punir eu preciso de lei anterior. Cá entre nós a legalidade penal é um grande consecutário da própria legalidade enquanto definição do artigo 5º, inciso 2º, que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. Mas a legalidade penal, quer pela sua imensa origem histórica, importantíssima origem histórica, quer por se tratar do grande escudo que o cidadão tem diante do poder do Estado, ela ganha sim um destaque ímpar e ganha inclusive esse destaque constitucional. Alguns autores preferem não usar a expressão princípio da legalidade penal, alguns autores preferem falar princípio da reserva legal penal, tá? Ok, sem problema, sem problema. Bom, partindo dessa ideia de legalidade, nós temos vários princípios derivados da legalidade e é sobre eles que eu queria conversar um pouco mais com você. A ideia de que não há crime sem lei anterior que o defina, e não apenas sem prévia combinação legal, ela é importantíssima, mas ela historicamente precisou de desdobramentos pra que se tornasse minimamente efetiva, pra que pudesse fazer sentido. Quais são esses desdobramentos? Eu vou enumerar cinco, cinco, combinado, jóia? O primeiro desses desdobramentos é o que a gente chama de estrita legalidade penal ou estrita reserva legal penal. Vou repetir, estrita legalidade penal ou estrita reserva legal penal. O que que significa isso? Significa que apenas a lei em sentido estrito, repito, apenas a lei em sentido estrito, ou seja, a lei ordinária, a lei ordinária, pode tratar de matéria penal incriminadora. Tem que ser uma lei ordinária pra tratar de matéria penal incriminadora. Por que que tem que ser lei ordinária? Porque lei ordinária, ela primeiro tem como fonte o parlamento, os meus iguais, aqueles que me representam. A ideia é que eu só terei a minha liberdade cerceada, limitada com violência penal, de acordo e nos limites daquilo que foi deliberado pelos meus pares, pelos meus representantes, pelo parlamento. E a lei ordinária vem de lá. Segundo que essa lei ordinária, ela tem prazos de tramitação. É feito projeto, publica no D.O., tudo tem da publicidade, tem prazo. Por que? Exatamente pra que o cidadão possa entrar em contato com o meu deputado, mandar um e-mail pra ele, mandar lá no Instagram, né? E falar, eu quero esse projeto, eu não quero esse projeto. Eu sei que você tá olhando pra mim com cara de tristeza e falando, Gustavo, a gente não faz isso. A gente dificilmente entra em contato com o nosso deputado, o deputado em quem a gente votou, deputados da nossa região, pra falar o que a gente pensa dos projetos. É por isso que se diz que o Brasil é uma democracia de baixa densidade, né? A gente não entendeu ainda a ideia de democracia e de participação popular na gestão da coisa pública e, em especial, na gestão penal das liberdades, né? A gente deixa lá que os parlamentares se virem sozinhos, o que é um horror, porque todo poder emana do povo, não é? É, né? Então o povo deveria mostrar o que pensa sobre o poder penal com muito mais vigor, com muito mais frequência. Bom, infelizmente isso não acontece. Mas são esses os motivos pelos quais apenas a lei ordinária pode incriminar, tem que ser lei ordinária. Aí o colega vai virar pra mim e falar, Gustavo, tem outros atos normativos que tem força de lei ordinária. Por exemplo, a medida provisória, por exemplo, a lei delegada. A lei delegada, elas têm força de lei ordinária, então elas podem incriminar? Resposta, não. Não podem. Mas elas têm força de lei ordinária, mas não são leis ordinárias, então não podem incriminar. Lembra disso. Medida provisória não pode incriminar, a lei delegada não pode incriminar. Por quê? Fica muito fácil perceber por quê. Primeiro, porque a medida provisória, ela não tem como fonte o parlamento. Ela tem como fonte o presidente, né? Aí você vai falar, mas o presidente também é meu representante. O presidente é o seu líder, tá? O presidente é o líder, é a liderança da maioria, o presidente. Então não, ele não pode sozinho incriminar uma conduta. Não pode incriminar via medida provisória. Não pode. Isso é pacífico, tranquilo. E tá expresso na própria constituição que a medida provisória não tratará de matéria penal, tá? E a lei delegada também. A lei delegada significa que o congresso delegou a uma autoridade, muitas vezes um ministro, o poder de regular determinada matéria com força de lei, tá? Mas perceba, se o congresso tá delegando é porque não é o congresso que tá deliberando. Se não, o congresso tá deliberando, mano. Então aí a medida penal não viria dos meus pares, né? Então não pode. Não pode. Medida provisória, lei delegada, não podem incriminar. Beleza? Beleza. Ponto. Prossigo. Além desse estrita reserva legal, né, estrita legalidade penal, que é o primeiro princípio derivado da legalidade penal, o segundo é a taxatividade. O que é que significa falar em taxatividade? Significa que a lei deve descrever de forma taxativa, clara, detalhada, qual é a conduta proibida. Repito, a lei deve descrever de forma detalhada, de forma clara, taxativa, enfim, qual é a conduta proibida. Por quê? Porque só conseguindo ter, não é uma noção real, uma noção fácil de qual é a conduta incriminada, que o cidadão vai ter o direito de conhecer o espaço da sua liberdade. Ele tem que saber até onde ele pode chegar, tá? Pra isso você precisa ter uma lei que escreva, que explique o que é proibido, o que é incriminado, de forma clara, detalhar a taxativa. O grande exemplo negativo, né, aquele que não cumpriu a taxatividade, sempre lembrado, é o projeto de código penal nazista. Por quê? Porque ele trazia lá, além de toda a conduta descrita nesse código, também será incriminada a conduta que afronte o são sentimento do povo alemão. E aí você perguntaria, irmão, o que é o são sentimento do povo alemão? Como é que eu vou conseguir palpar isso? Como é que eu vou conseguir limitar isso, saber até onde eu posso chegar no espaço da minha liberdade? Não poderá, tá? Por isso que regimes autoritários gostam de leis penais não taxativas, porque aí você fica a mercê do dono do poder, que te pune quando quiser, eu pune quem ele quer quando ele quiser, e não pune quem ele não quer, né? Bom, então lembra que a lei tem que ser taxativa. Gustavo, isso funciona no Brasil? Uma lema, uma lema. Não, é só você lembrar daquele antigo crime de adultério, até 2005 era crime no Brasil, adultério. O que era adultério? Ai, Gustavo, você sabe o que era adultério. Mais ou menos, todo mundo concorda que uma conjunção carnal configuraria o adultério, mas eu costumo brincar. E um abraço forte era adultério? Porque o tipo falava, praticar adultério, não explicava o que era. Abraço forte era adultério? Não? Bem forte. Agora sim? Ainda não? Forte e prolongado. Agora sim? Não? Ninguém sabia, tá? Porque a lei não era clara, a lei não era taxativa, então até onde poderia ir com o espaço de sua liberdade? A mesma coisa hoje, o ato obsceno. O que é ato obsceno? Aquele que feia moral sexual média. Hã? O que é isso? Tá? Ou praticar gestão temerária de recursos. O que é isso? Se o meu corretor colocar então o dinheiro numa determinada aplicação dentro do espectro de risco ou no limite do espectro de risco que foi alterado naquele mesmo dia, gestão temerária de recursos. O que é isso? A gente não sabe até onde vai o espaço da nossa liberdade quando você não tem uma definição clara e precisa na lei do que é ou do que não é crime. Daí a ideia da taxatividade, porque só uma lei taxativa dá verdadeiro vigor, concretiza realmente o princípio da legalidade. Bom, o terceiro desdobramento do princípio da legalidade penal é a necessidade de uma lei escrita. Repito, precisa ter lei escrita. Só pode ser crime o que tiver escrito que é crime. Então você não pode punir, não pode incriminar por semelhança, por analogia. Ai, aquela conduta não tá descrita como crime, mas ela é tão parecidinha, ela parece tanto, ela lembra. Não pode. Pra punir tem que tá escrito que é crime. Ou tá escrito que é crime, ou não é crime. Não pune por ser parecido, não pune por ser semelhante. Não pode, tá? Gustavo, então eu posso afirmar que é proibida analogia em direito penal? Não, não pode. Como não, Gustavo? Você acabou de falar que não pode punir por semelhança, não pode punir por analogia. Não pode incriminar por analogia. Mas é possível analogia em direito penal desde que favorável ao réu. Não caia nessa armadilha, tá? Sim, é possível analogia em direito penal desde que favorável ao réu. Então eu posso usar analogia pra absolver por semelhança, por uma excludente de antijuridicidade não prevista, consentimento do ofendido, tá? Consentimento do ofendido é uma causa excludente de antijuridicidade consagrada, consolidada, não tá prevista. Ela é por analogia, em boa não parte, tá? Pensa na remissão pela leitura, a remissão por leitura não tá prevista na legislação, tá prevista a remissão pelo estudo formal, sala de aula, tal. Pela leitura de livros, elaboração de resenha não tá previsto. Mas admite-se, por semelhança, por analogia em boa não parte, pra permitir o desconto da pena, lá na remissão, lembra? Lá, né? Artigo 126 da LEP. Então lembra, então guardando. Por esse terceiro princípio correlato, princípio derivado, né? Por esse terceiro desdobramento da legalidade, precisa ter lei escrita pra incriminar. Não pode incriminar por analogia. Pra absolver, pode por semelhança, pode por analogia. Pra melhorar a situação do réu, pode sim usar analogia em direito penal. Quarto desdobramento é a ideia da legalidade das penas. Mas a pena tem que estar escrita na lei. Não pode ser uma pena não prevista em lei. Então vamos lá. Não pode estar escrito assim, ó. Injuriar alguém. Pena. Surpresa. Não pode. Não pode. Tá? A pena não pode ser uma surpresa. A pena tem que estar escrita na lei. O sujeito tem o direito de olhar pro crime e falar, hum, se eu fizer isso, o que que acontece? Ah, ali a pena. Ah, eu topo. A gente não quer que ele pratique o crime, a gente quer que a pena seja o suficiente a conter o comportamento criminoso. Confesso que não acredito que isso aconteça, mas é o que se diz do direito penal, o que se espera do direito penal, que ele possa conter o comportamento criminoso. Agora, o sujeito tem sim o direito de entender e de conhecer as consequências do seu ato antes de praticá-lo, tá? Daí vem a legalidade das penas. Senão, a pena sem prévia, combinação legal, tá lá na Constituição, tá lá no Código Penal. Por fim, o quinto e último desdobramento é a anterioridade, a anterioridade, a ideia de que a lei penal tem que ser prévia ao fato, a lei incriminadora tem que ser anterior ao fato, senão não ia adiantar nada, né? Se a lei não precisasse ser anterior ao fato, não ia adiantar ser estrita, taxativa, escrita, não ia adiantar nada, né? Imagine, imagine que eu quero jogar um livro no chão, aí eu pego, né, e vou olhar lá a legislação penal, pode jogar livro no chão, não tem nada aqui de levar livro no chão, tá, pode, vou, vou jogar. Aí eu pego o livro, chego aqui e falo, gente, olha o que eu faço com esse livro, ó, tá, jogo no chão. Amanhã sai uma lei. Lei contra o patrimônio intelectual, lei de atentados contra o patrimônio intelectual brasileiro, jogar livro de autor brasileiro no chão, pena de 3 a 10 anos. Parágrafo único, vale para ontem. Não adiantou nada, nada da legalidade penal, enquanto escudo do cidadão contra o poder do Estado, tá? Então, só pode incriminar se a lei incriminadora for anterior ao fato. O que sempre decepciona muita gente quando você tem esses crimes de grande repercussão pública, né, porque tem aquele crime que aparece no jornal, aparece na toda mídia, aí o pessoal faz lá uma reforma legislativa e incrementa a pena, incrementa o sofrimento do autor, aí os envolvidos falam, bom, e aquele lá, vai ser atingido por essa lei, né, aquele que praticou o crime, que provocou a mudança da lei, vai ser atingido? Não, não, porque se ele praticou o crime, é que? E seis meses depois foi aprovada a lei que aumentou as consequências para esse tipo de crime, a lei é posterior ao fato, não pode ser aplicada para ele, tá? Só a crime com lei anterior que defina só a pena com prévia cominação legal, jóia? Eu posso dizer que a lei penal incriminadora, ela é necessariamente irretroativa, ela nunca pode retroagir, nunca pode ser aplicada a fatos anteriores, beleza? Jóia? Então lembra, ó, da legalidade penal, da estrita reserva legal penal, a gente deriva a estrita legalidade penal, a estrita reserva legal penal, a gente deriva a taxatividade, a gente deriva a necessidade de lei escrita, a gente deriva a legalidade das penas, a gente deriva a anterioridade, tá jóia? Tá jóia? Era isso que eu queria passar pra você. Hoje fico ao dispor qualquer dúvida, qualquer comentário, quer aqui no YouTube, quer lá no canal do Instagram, né, no endereço do Instagram, que é o arroba prof.g.junqueira, fico ao dispor também. Super obrigado pela sua atenção e não perca todos os temas que nós trazemos aqui no canal, alguma dúvida, que eu tenho a alegria de compartilhar com minha querida amiga Patrícia Vanzolini, meu querido amigo Guilherme Madeira. Valeu, até a próxima.